O canal Séries em Séries chega no mundo da fantasia. Na verdade, a gente vai entrar hoje no universo do Sherlock Holmes. Hoje, a gente vai falar de Os Irregulares de Baker Street. E se você curte uma boa ficção, você não pode perder essa resenha de hoje. Segura aí a vinheta, aguarda até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai decidir hoje se é ou não é uma série top pra você botar na sua lista. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Séries. Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje, a gente vai falar de Os Irregulares de Baker Street. Uma série top da Netflix e que traz uma miscelânea de gêneros e sentimentos que eu vou te falar muita informação bacana pra gente trazer nessa resenha aqui pra você. Mas vamos seguir com os protocolos normais que a gente tá acostumado. Falando de sinopse. E eu vou pedir pra vocês, já de cara, deixar o like aqui nesse vídeo porque é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, se não estão gostando desse tipo de conteúdo, desse tipo de série que a gente tem trazido pra vocês hoje. uma ficção top pra que a gente traga mais conteúdos como esses. Então é importante demais pra gente saber isso. E não se esquece de se inscrever aqui no Séries em Séries. Toda semana, três vídeos top com dicas top pra você colocar aí na sua lista. Mas vamos lá falar da sinopse dessa série Irregulares de Baker Street. Baseado nos lendários personagens de Adam Conan Doyle, os Irregulares de Baker Street traz pra gente um grupo de jovens marginalizados que vivem na adorável Londres do século XIX. E é lá que esses jovens conhecem o sinistro doutor Watson. E também o seu parceiro, o seu lindário parceiro Sherlock Holmes. E eles passam a trabalhar pra dupla de detetives, seguindo, na verdade, solucionando alguns dos casos bem sinistros, casos sobrenaturais até, que essa dupla de detetives traz pra esses cinco jovens. Só que, à medida que esses casos começam a se tornar aterrorizantes, um poder bem sombrio começa a pairar sobre esse grupo. E é aí que essa turma de jovens, então, se une cada vez mais pra derrotar esse poder maior, esse poder sombrio que pode dizimar toda a humanidade. Uma história forte em oito capítulos e que traz um desenho de história que me lembra muito as séries da DC. Ou seja, cada episódio tem o seu mistério principal. E aí, esse mistério, ele é solucionado dentro desse episódio, ou seja, tem início, meio e fim. Isso acaba te prendendo bastante em relação ao que está acontecendo. E uma história principal começa a ser desenhada, começa a ser costurada durante esses episódios. Ou seja, ele tem um caso específico, um determinado caso, mas a história de toda a temporada começa a ser um pouquinho costurada em cada um desses episódios. Isso é feito de forma muito perfeita porque acaba te prendendo em cada um dos episódios. Ou seja, existem emoções específicas dentro de cada um dos episódios. Isso traz pra vocês já um mistério desde o primeiro episódio. E você não perde, em momento algum, o fio da meada, a trama principal de toda a temporada que vai se desenrolar nos oito episódios. Esse modelo de série, com esse tipo de desenho, esse esqueleto que vai se formando aos pouquinhos em cada um dos episódios, te traz uma carga de emoção muito grande e que faz com que você fique preso no suspense desde o primeiro momento. E que torna esse tipo de série, e os irregulares de Baker Street não fogem a esse modelo, faz com que seja muito fácil e seja até muito gostoso de você maratonar esse tipo de série. Oito capítulos, suspense desde o início, vai te prender a todo momento e você acaba maratonando. Um episódio vai te puxando pro outro. E isso faz com que a série seja, sim, uma série de sucesso. Outro ponto que ajuda demais no sucesso dessa série especificamente é a utilização do universo de Sherlock Holmes. Depois que a história caiu em domínio público, utilizar das histórias de Sherlock Holmes, desde que não sejam as histórias originais, já é algo que traz muito sucesso. A gente tem Enola Holmes, que é um grande exemplo de um filme que fez um grande sucesso, criou umas certas polêmicas em relação ao uso dessa imagem, mas que é uma história que há muito tempo faz sucesso, não tem como hoje ser diferente. Agora, falando um pouco da produção dessas séries, Os Irregulares de Baker Street, é uma série que fala de ficção e fantasia a todo momento. Ou seja, mexeu com o sobrenatural, precisa ter efeitos especiais que sejam à altura. E sim, é uma série que traz efeitos especiais de primeira linha, principalmente quando você começa a perceber em maquiagem, efeitos de computadores. Tudo isso faz com que você entenda que cada um dos sonhos do sobrenatural seja algo muito real. É feito com um capricho muito grande. Falando um pouco agora do final dessa série, dos momentos finais ali, derradeiros em relação a essa primeira temporada, deixa um pouco a desejar, porque muitos fios soltos em relação à história acabam ficando para uma possível segunda temporada. Eu sei que, assim, a história principal que tem a Fenda falando dessa temporada em específico, sim, é finalizada. Mas algumas histórias puxam, buscam uma necessidade de uma segunda temporada. E essa segunda temporada, claro, lançou agora, ainda não está confirmada. Então a gente nem sabe se terá essa continuação e muitas histórias podem ficar perdidas caso não tenha. Principalmente porque Os Irregulares de Baker Street é uma série que não conseguiu atingir um hype desde o seu lançamento. Nem nos top 10 gerais da Netflix ela conseguiu entrar. Sim, dentro dos top 10 de séries ela acabou entrando ali, mas não fez um sucesso muito grande. Então corremos o risco de não ter uma continuação. Uma série top, uma série boa, mas que pode ficar perdida por conta de não ter tido um público que necessita para uma segunda temporada. A gente aqui no canal Séries em Série acha do fundo do coração que Os Irregulares de Baker Street merecem uma segunda temporada. E tomara que a dona Netflix também pense dessa mesma forma porque a gente quer muito saber ou entender o que aconteceu com algumas determinadas histórias. E são por todos esses pontos que Os Irregulares de Baker Street merecem uma avaliação quatro estrelas. Sim, uma série com suspense gostoso de assistir e que vai te prender pelos oito episódios ali de uma forma com que você fique muito interessado por essa história. Uma história muito boa de ser assistida, de ter um público, mas que precisa ter esse hype e que precisa que as pessoas queiram entender mais de todo esse universo criado em relação a Sherlock Holmes. Eu tenho certeza que você vai gostar e Os Irregulares de Baker Street vai ser uma série que vai fazer parte da sua lista e a gente de repente vai ajudar a aumentar esse hype pra chamar essa segunda temporada. E eu tenho certeza que você a partir de agora vai colocar aqui nos comentários o que você achou em relação a essa série. Se é uma série que merece ser assistida ou se você assistiu o que você achou gostou da série fala aqui nos comentários pra gente pra trazer mais percepções do público pra saber se realmente a minha avaliação de quatro estrelas é uma avaliação condizente com o que a série trouxe pra gente. Eu adorei. Eu acho que você vai gostar bastante também. Escreve aqui. Escreve aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no Séries em Série e vai lá assiste esse outro vídeo aqui. Pode ser uma série top também pra você colocar na sua lista ou um filme quem sabe. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui! Fui!